A Clau está presente na FECOM 2018 pelo quarto ano consecutivo. Nesses quatro anos, foi e vai continuar sendo uma boa oportunidade para estarmos aqui presentes, apresentando as novidades para os nossos clientes e representantes. Além de apresentar os produtos a eles, é uma boa oportunidade para estreitarmos o nosso relacionamento. Nós somos o número um fabricante de pão de água da China. Nós somos não só o melhor, nós somos também o maior. O mercado brasileiro é muito importante para nós. Há alguns anos atrás, alguns pessoas em este país me disseram que a economia não é boa e a pão de água não tem um futuro aqui. Eu não acredito em eles, porque eu conheço este país, conheço este povo. Eu sou confiante sobre este país e o seu futuro. Então, eu trabalho mais rápido com meu bom partner aqui, Cláudia. Então, nós não só sobrevivemos, nós também aumentamos muito. Então, isso nos fez mais confiante sobre o futuro. Nós estamos trabalhando muito mais difícil do que antes, para servir este país e as pessoas aqui. Música Música Se inscreva no canal.